E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui no Minecraft, mano, eu quero mostrar uma coisa muito da hora pra vocês Que são várias dicas aqui da Enderpearl, coisa que vocês não sabem, mas antes de começar o vídeo, se inscreva aqui no canal, sério Clica aí no botãozinho de se inscrever vermelho aí, se tu não é inscrito, e se inscreva aqui no canal que tu vai curtir pra caramba meus vídeos, eu tenho certeza disso, ok? E outra coisa, você que é inscrito, e já é inscrito e tal, divulgue o canal pros seus amigos, sério, divulga esse canal pros seus inscritos E essas coisas, mano E é isso, me sigam no Instagram, Twitter, Facebook, tá tudo aí na descrição do vídeo e vamos lá pro vídeo, galera A gente tem sete coisinhas aqui pra mostrar pra vocês sobre a Enderpearl A primeira é um bônus, né, digamos assim, que é a do Game Mod, a gente não consegue jogar a Enderpearl no Game Mod 1 Em versões pra baixo dá 1.10, ok? 1.9 Mas tem como fazer isso daqui, galera, fazendo desse jeito aqui, ó Você vai jogar a sua Enderpearl e vai dar um Game Mod 0 na próxima Isso daqui é meio banal, mas funciona, eu achei legal mostrar isso daqui pra vocês Caso vocês queiram provar alguma coisa pro seu amigo Quer ver que eu consigo jogar Enderpearl no Game Mod? Faz desse jeito Bom, vamos para a segunda A Enderpearl consegue sim atravessar blocos pequenos do Minecraft Olha só, é só jogar aqui embaixo E, olha só, mais ou menos aqui E a gente consegue ir pra trás dos blocos É muito fácil e muito simples Também com porta Funciona com porta Funciona com vidro também Olha só, desse jeito aqui A gente coloca embaixo E já era Deixa eu pegar alguns itens aqui no Game Mod Que vai ser uma massa do capirote E mais Enderpearl que eu tô vendo que eu vou precisar de bastantes disso aqui Ok? Esse daqui foi o segundo, né, que a gente consegue fazer todas essas coisinhas Eu acho muito bacana, eu acho legal de vir aqui e mostrar pra vocês isso E vamos mostrar também o terceiro Que, galera, funciona assim Existe como... tem uma possibilidade de vocês conseguirem passar pelos baús também aqui no Minecraft Blocos sólidos é muito difícil de conseguir Tipo, é praticamente impossível Você tem que tocar muito Enderpearl e é muito difícil Mas tem como... do único bloco sólido aqui do Minecraft que a gente consegue É o bloco de baú, galera Vocês simplesmente vão jogar um aqui embaixo dele, aqui mais ou menos E a gente consegue Boa lá Muito simples e bem fácil, galera Tenho certeza que a maioria das pessoas não sabiam dessas coisas Mas se souber, comente aí nos comentários Por favor, não venha com aquele papo Ai, meu Deus do céu, que bestos Mas é sério, galera Vamos ver aqui o próximo, né 2, 3, 4 É o quarto agora, galera Bom, existe uma forma muito da hora Que eu já usei várias vezes no Scare Wars Vocês já viram também Que tem como não levar dano de queda usando Enderpearl Vou mostrar pra vocês aqui, ó Se eu cair daqui, ó, mano Provavelmente eu vou levar... Olha só, eu fiquei com 3,5 corações de dano, galera Eu vou mostrar agora pra vocês Quanto de dano eu vou ficar se eu jogar somente a Enderpearl Olha só Vou pular, jogar Enderpearl E olha só, 2 de dano, galera Então, isso daqui Poucas pessoas sabem disso E eu acho muito bom Isso aqui Bom, vamos dar um barra spawn point aqui Porque outra coisa que eu quero mostrar pra vocês É que tem como Enquanto você estiver morrendo Jogar Enderpearl E conseguir sobreviver Olha só Opa, pera aí Pera aí, né Eu vou ter que tomar um leitezinho aqui, galera Porque eu esqueci que isso daqui Pega tudo, né Ô tanso velho, né, mano Vamos lá Vamos tomar um leitinho aqui Massa Vamos jogar Oxi Eu tô pegando aqui E olha só, galera Vamos jogar aqui Ó, vou começar a levar dano Vou jogar Enderpearl E quando eu morrer A gente pode respawnar E olha só pra onde que a gente vai ser teletransportado Calma aí Cadê? Ah não Ô, droga Pera aí, galera Tem que fazer o seguinte Olha só Tem que ser bem rápido Ó Pegou aqui No último negocinho A gente joga Ô tanso velho Eu não consigo fazer isso daqui, né É incrível Olha só Vamos tentar de novo Ó Vamos Olha, ó Joguei Dá respawn E ela tá voando, galera E vai ser teletransportado pra algum lugar Cadê? Cadê, mano? Ah, verdade Nessa versão 1.10 Ela não funciona, galera Porque foi tirado esse bug Porque muitas pessoas Mas muitas pessoas mesmo Estavam usando isso daqui Então ela foi Foi tirada como bug, né, galera Infelizmente Eu gostava tanto disso aqui, mano É uma pena Realmente uma pena A gente não poder mais usufruir desse bug Mas tudo bem Isso daqui funciona Pras versões antigas Então se tu quiser ver, galera A versão antiga Isso daqui realmente funciona E é muito bacana E muito da hora Será que a gente pode fazer dessa forma aqui? Eu acho que não Ó, ela já desaparece, velho Que bizarro, mano Caraca, velho Que coisa bizarrenta Mas vamos pra próxima, galera Esse daqui Oxi Ah tá Esse daqui, olha só Tem como, galera A gente passar por blocos sólidos sim Só vir aqui Jogar E a gente passou Mas não são blocos sólidos, galera São escadas O que é muito bacana Poucas pessoas sabem disso Ai, meu Deus do céu E é bem difícil de sair delas também Mas tudo bem Bom, agora vamos mostrar o último O sétimo, galera Que também é bem bacana Ah, não Antes disso Tem como fazer Isso daqui, ó, galera Antes de ser teletransportado, galera A gente consegue Ó, vamos lá Joguei Fui teletransportado E quando a gente voltar pra lá, galera A gente vai ser teletransportado Para o local que a gente jogou A Enderpearl O que eu acho muito bacana Olha isso Calma aí Vamos ser teletransportado Daqui a pouco Ah, não, velho Que droga Eu tô na versão errada Pra fazer os vídeos Mas eu juro pra vocês Que isso daqui funciona, tá, gente Desculpa mesmo Tá mostrando desse jeito Mas é que, tipo Em versões pra baixo De 1.10.2 Ainda funcionam, ok, galera Sério E é muito bacana Bom, agora Outro que eu quero mostrar pra vocês É desse daqui Lá em cima E eu vou mostrar no Game Mod 1 Porque isso daqui vai demorar horrores Pra eu subir, né, velho Porque, tipo Demora muito Mas muito pra subir Até no Overboard Ah, Overboard do Minecraft Não sei se fala Overboard, não Mas beleza Olha só Chegando aqui Muitos de vocês conhecem o Vinicius3 Ele já fez isso aqui demais Coloca uma escada No último bloco da Bedrock, galera E joga Enderpearl E pula Olha só, mano Que bacana, gente A gente consegue Vim para o mundo Do bloco aqui De cima do Nether, cara E eu acho muito bacana Isso daqui Bom, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado por assistir até agora Não se esqueça Avalie o vídeo Deixe seu like Um comentário E um favorito E é isso Falou E é isso Legenda por Sônia Ruberti